A atividade policial não está dando certo, restringe, para. Operação policial não está dando certo, para. Não é assim que as coisas funcionam. Eu tenho que rever procedimento, eu tenho que rever protocolos, eu tenho que rever a legislação, eu tenho que interpretar a legislação, eu tenho que trocar a legislação, só que proibir a atividade policial não dá certo. Isso tem um reflexo muito duro na criminalidade e na sociedade como um todo. Criminoso não pode se sentir à vontade. Não pode se sentir à vontade. Então, a partir do momento que eu começo a restringir o Instituto da Fundada Suspeita, que é o Instituto Jurídico, que permite a busca pessoal e a busca veicular, eu estou dando uma mensagem para o roubador. Meu amigo, fica à vontade, que a polícia não pode te abordar de jeito nenhum. Exato. E isso não dá certo. E aí, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma avaliação a partir, não da regra, mas da exceção. Existem abordagens policiais excessivas? Existem. Existem, mas não é a regra. É exceção. É exceção. São Paulo tem números excelentes para você abordar isso. A Polícia de São Paulo faz milhares de abordagens. Quantas têm problema? Porra, é ínfimo o número, mas o foco é na negativa. E aí a autoridade toma a decisão o quê? Com base na exceção, não com a regra. E aí para tudo. Porque usa uma exceção, a exceção constrói todo um ambiente que... Vou te dar um exemplo que você falou, né? Dá o conceito técnico e bota uma ocorrência no meio. Trabalhava no 18º batalhão. O único batalhão de área que eu trabalhei. Jacarepaguá. Onde tem a cidade de Deus. Indiscriminar lá em cima. Lá em cima, lá em cima, roubo, latrocínio, furto. É um inferno. Cheguei para o comandante e falei, comandante, vamos intensificar as abordagens policiais. Principalmente o quê? Trânsito. Porque uma coisa é a abordagem de segurança pública. Outra coisa é a abordagem de trânsito. São coisas completamente diferentes. Juristicamente falando. Uma está regulada pela fundada suspeita. Que está lá no Código de Processo Penal. A partir de 240. Outra está lá no Código do CTB. Beleza. Depois eu vou explicar isso melhor. Vamos intensificar cobrança de trânsito. Moto sem placa. Moto com placa tampada. Moto sem capacete. Porque o criminoso, ele aproveita a brecha. Ele aproveita a brecha da fiscalização. Para ficar à vontade de cometer crime mais grave. Glauber. Começamos a intensificar cobrança de motocicleta. Cobrança de trânsito. Ó. Número de crime, ó. Pum. Despencou. Por que isso? Porque o criminoso não se sentia mais à vontade, pô. Ele falava assim, pô, se eu sair. E normalmente ele está com uma moto ilegal. Ou com um carro ilegal. Eu vou ser parado numa abordagem de trânsito. E vou ser preso. Porque eu estou armado. Estou em flagrante. A chance de um dia que cair na abordagem é nova. Aí o que os gênios fizeram na Segurança Pública do Rio de Janeiro? Tira o trânsito da PEMER. Meu amigo, isso me dá agonia, rapaz. Não, mas por que tiro o trânsito da PEMER? Não, porque o trânsito é instrumento de corrupção. De quem é minha não é. Eu nunca cometi corrupção em trânsito. Tem policial que comete porrada nele, corredoria. Agora, eu não posso tirar a ferramenta. Isso impactou diretamente na Segurança Pública, pô. Porque diminuíram o número de abordagem. Diminuíram. Então, a polícia estática, crime à vontade. Polícia proativa, crime recolhido. É regra básica, cara. É regra básica. Entendeu? É regra básica. Então, é assim que funciona. Tem que abordar, meu amigo. Tem que abordar. Tem que abordar. O criminoso não pode ficar à vontade.